O repertório mais dançante do meu Brasil Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que dá um arraso? Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Quer causar, a gente causa Quer samba, a gente pisa Quer causar, a gente causa Quem olha o nosso bonde vira Quer causar, a gente causa Quer somar, a gente pisa Quer causar, a gente causa Quem olha o nosso bonde vira Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Quer causar, a gente causa Quer somar, a gente pisa Quer causar, a gente causa Quem olha o nosso bonde vira Então, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Vai, samba! Na cara da inimiga Vai, samba! Desfila a casa amiga Meu parceiro Ricardo da Cadirinha e Peso Bora, Nadiana e Moda Minha amiga Emily Espaço Vip Cuidando dos meus cabelos e do meu visual Bora, Mariana Pereira da Depila O som do seu verão Tô chegando E vai, malandra! Eita, louca! Tô brincando com... Vai, malandra! Eita, louca! Tô brincando com... Tá perdido! Se prepara, vou dançar até o chão Ah, ah, ah! Tu, 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 tu! O… Cê aguenta Joga pra cima, vem, e vai malandra Eita louca, tô brincando com o buvão Vai malandra, eita louca, tô brincando com o buvão Vem, sai o som do seu verão, o som do chavante Malandra, C10, parabéns, C10, bora teus indicações Vai malandra, eita louca, tô brincando com o buvão Vai malandra, eita louca, tô brincando com o buvão Cê tá perdido, e se prepara, vai dançar, presta atenção Cê aguenta, se eu te olhar, descer, que cara, até o chão Vem, sai o som do seu verão, o som do seu verão, o som do seu verão Contigo é taca, 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 taca E desce e rebola, mas você se vim, não é nada, eu te pego de jeito Só começar embrasando, contigo é taca, 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 taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Joga o buvão pra cima e vem, vem, vem E vai malandra, essa louca tô brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum E vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum Mais um pra você curtir Vem com a boa sim, vem Você vai sentar por cima Meu DJ vai te pegar O fitio agora toma, não adianta Tu volta menina Agora você vai sentar Tô capinha na bobranca com o rumo Ela vai vencer o enxamba de malandra Ela vai se apaixonar Tô capinha na bobranca com o rumo Ela vai lançar Vem com a boa sim, vem! Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai! Bora, Natiana e moda Bora, Ricardo da Academia é peso Bora, Cris, Biju! Você vai sentar por cima Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Bora, André Cedras Bora, meu Cedras Bora, Rodrigo Roque Bora, Teuzinho de Lugação Estamos juntos Uh, uh, uh Bora, Dança, Minha Gente Vem! 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 A morena tá que tá A lorinha tá que tá Então, Rúva, vem pra cá Só as duas rosas Encostando 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 Jogo dentro, dentro Encostando 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 Vem! Quando vi essa morena Confesso que me apaixonei E quando vi essa lorinha Confesso que me apaixonei E quando vi essa ruivinha Confesso que me apaixonei Pro clima ficar gostoso Ficando as três de uma vez Quentando Sentando Sarrando Jogando a bunda pro ar Quentando Sentando Sarrando Jogando a bunda pro ar Já te falei que não preste Que comigo é sem matar Jogo o swing pra cima Vem comigo Quentando Sentando Sarrando Jogando a bunda pro ar Quentando Sentando Sarrando Jogando a bunda pro ar Quentando Sentando Quentando Quentando Sentando Sarrando Jogando a bunda pro ar Vai! Bora Iago Cavalcante, não, onde não é a Cresti Bora na Dione Moda Chama que o suíca é mostrado Seu sol da bolsa, um chapante Sucesso! Bora na Dione Moda, bora Ricardo da Carinha é preso Bora Crispe Ju, Boraíno Espaço VIP Meus parceiros, vamos juntos Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala curtindo um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Maloquei no banheiro, de repente ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bora, meus rios, divulgações Bora, mineiros, divulgações Bora, três cedentes Bora, meus cedentes Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Desarrafa de pinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro, de repente ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu beijo, o teu cheiro Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou É linda a princesinha, mas às vezes a gente era a garota que eu queria pra ficar Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me acertar assim como esse meu jeito Barrendo o imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vai me viver comigo o sentimento lá Viver pela história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vai me viver comigo o sentimento lá Viver pela história de amor, de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada Mais nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou É linda a princesinha, mas às vezes a gente era a garota que eu queria pra ficar Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me acertar assim como esse meu jeito Barrendo o imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vai me viver comigo o sentimento lá Viver pela história de amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vai me viver comigo o sentimento lá Viver pela história de amor, de amor, de amor Yeah, 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 oh, oh Yeah, 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 oh, oh Yeah, 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 oh, oh, oh Bora, meu parceiro Azele, oh, tamo junto Eu não imaginava te encontrar com o morto pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Joga pra cima! Já sou do seu velho, você é boa chapante Eu não imaginava te encontrar com o morto pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Olha o repertório novo Mais um pra você gostar O som do céu verão Me desculpe, vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maladeiro De camisa larga e o boné pra trás Vem da hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não pude Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Esta menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Esta menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou para o pincel Agora gira pra ele Não chega mais o chorar Me desculpe, vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maladeiro De camisa larga e o boné pra trás Vem da hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não pude Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Esta menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Esta menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou para o pincel Sabe o repertório do mundo de dano para você gostei Sabe o repertório do mundo de dano para você gostei Bora teus indicações Bora teus indicações Bora teus indicações Bora teus indicações André CDS Poder rock E a boca palco de dano de marketing Bora me desculpações Vamos dançar Bora parede onde o tsunami Bora me dar as divulgações Bora teus indicações Vem Bora teus indicações Bora teus indicações Bora deus indicações Bora roping com rock Vamos dançar minha gente Novinha tão grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Olha que a boa tá fazendo o desafio Foi alçado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Que vão embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Só vai contraído, contraído, contraído Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Olha que a boa tá fazendo o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo Embaixo, embaixo Que vão embaixo Embaixo, embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, mas eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, mas eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, contraído Preto sol 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 vai contraído, contraído, contraído Olha meu repertório novo aí, mais uma Para teus divulgações, para me ler e divulgações Hoje tá tudo favorável de bolso, nós tá suave na mesa Chantar meu corpo e lá fora da minha nave Essa menina tá chamando atenção Por onde ela passa, já ela fica agambada Mas que pontaria da porra é um na frente e outro atrás Deixa o circo pegar a boca e senta no colinho do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Joga pra cima, vai! Bora, baredão de tsunami Bora quebra tudo! Hoje tá tudo favorável de bolso, nós tá suave na mesa Chantar meu corpo e lá fora da minha nave Essa menina tá chamando atenção Por onde ela passa, já ela fica agambada Mas que pontaria da porra é um na frente e outro atrás Deixa o circo pegar a boca e senta no colinho do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Oi, santa, 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 porra, senta, senta, vai que vai Vai que vai Oi, santa, 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 porra, senta, senta, vai que vai Vai que vai É só o som do seu verão, só o som da boa, vem comigo Repertório mais lançante do Brasil Mais uma pra você curtir Só pra jovinhas Minha parceira Emily Espaço Vip Vem Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vai planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vai planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavalo e o bandeiro Ela encaixa com essa bunda Começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavalo e o bandeiro Ela encaixa com essa bunda E começa a jogar Vai jogando Esse é o seu ringue da vó pra você tocar no seu verão Vem, vem Bora, para a parede onde o tsunami Bora, entre as CDs Meu CDs Bora, Rodrigo Roque Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vai planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vai planejada de jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o bandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar E ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o bandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar E ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa com essa puta Começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse crack do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa com essa puta Começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Mariago Cavalcante, download de marketing Nossos parceiros foram André C10 Meu C10, meu Rodrigo Roque Meus divulgações, bora parecão de tsunami Bora me dar as divulgações A galera todinha juntinho com a boa Vem com a boa Bora me dar as divulgações Vamos juntos Agostinho Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não confina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Deixar de ser pião, de ouvir motão Papel pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não confina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir motão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser maqueiro Ouve forrói Ouve motão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase tudo deu E pra te explicar a distância de um paz É como ir em volta daqui até partir Se Deus fez vontade de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez vontade de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância de um paz É como ir em volta daqui até partir Se Deus fez vontade de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez vontade de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Bora, tá de ano e moda Bora, Ricardo da Academia É peso Bora, Mariana Pereira Vem comigo Agora minha parceira Em mim, eles façam viver Bora ir agora com o cavalo Continua, longe, marcas Bora dançar, bora dançar Vem Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração E você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na E você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Vem ver com a bola Bora, teusinhos de divulgações Bora, Rodrigo Roque Bora, mineiros de divulgações Vamos juntos Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Não faço Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu 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 É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na E você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Da, na, na Vem Céu, som, do seu verão Céu, coragem Céu, som, chapante Bora, Crispe, Ju Bora, Mariana Pereira Da Depila Bora, Rayane Minhas parceiras Vamos juntos Para, 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 para Tudo para e para a lição Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Todo mundo só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Só andro só olhou Quero beber de marra Essa aqui vai pras gatas Se joga danada Sucesso do verão A galera se acaba No show do ordinário Admira a pancada Do seu povozão Para, 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 para Tudo para e para a lição Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Todo mundo só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Se andro só olhou Joga pra cima Joga pra cima Bora para a lição Bora para a lição Bora para a lição Deus e divulgações Deus e divulgações Estamos juntos Para, 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 para Tudo para e para a lição Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Todo mundo só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Os malandro só olhou Quero ver perder marro Essa aqui vai pra as gatas Se joga danada Sucesso do verão A galera se acaba Do show do ordinário Admira a pancada Do seu povozão Pau, lição Pau, lição Pau, lição Chora o pão pra cima E rota o dedo Rodou, rodou, rodou Rebolou, rebolou Todo mundo só olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Os malandro só olhou Bora nadiano em moda Bora cadê minha peça O meu parceiro Ricardo Mariana Pereira Da Tepila Bora Raiane Hoje é ouvir o som que eu tô chegando Hoje eu vou chegar chegando Pode ir se preparando Falar pro dono do bar Pra ele não se atrasar Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da Tepila Dora o som do carro É que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai E vai descendo, e vai descendo, vai E vai descendo, e vai descendo, vai E vai descendo, vai Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descer e vai descendo e vai descendo Vai descer e vai descendo e vai descendo Vai descer e vai descendo e joga pra cima Que esse é o som da boa, sou um chapote Bora pra girar e bora, academia, três O meu parceiro é liberador, vamos juntos Hoje eu vou checar, checar, pode ir se preparando Fala pro dono do par Com certeza que hoje tem ninguém aqui é de ninguém Com certeza que hoje tem ninguém aqui é de ninguém Toma o som do carro, é que hoje eu vou montar, descer Eu já tô vendo Quebrou! Eu já tô vendo Vai descer e vai descendo e vai descendo, vai Vai descer e vai descendo e vai descendo, vai Eu já tô vendo Vai quebrando a mostrada Vai descer e vai descendo e vai descendo Vai descer e vai descendo e vai descendo, vai Joga esse swing na cara, joga na cara, joga pra cima São som da boa pra você coxinha Bora meu parceiro Zélio, vamos juntos Olha que tá shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até bugar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Elas gostam Olha todo mundo Vou tô vendo já Trocham de olhar Pa ba da punga Pa ba da punga Eu tô vendo já Eu tô vendo já Qual aby spending amor Pa ba da punga Pa ba da punga Pa ra da punga Joia do seu Olha aqui, Tote shortinho, bem coladinho, tá bem sapato, descaladinho Tote shortinho, bem coladinho, tá bem sapato, descaladinho Mas elas gostam de casar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de casar com seu shortinho Elas gostam Eu também aí toco de olhar a pompa da puma, olha a pompa da puma Olha a pompa da puma, olha a pompa da puma, olha a pompa da puma Eu não tô nem aí toco de olhar a pompa da puma, olha a pompa da puma Olha a pompa da puma, olha a pompa da puma, olha a pompa da puma Vai quebrou, vai quebrou, vai quebrou Para ter os indivíduos, para ter os indivíduos, para ter o que a palcão de download e marketing A galera está sempre justinho comigo Vem! Andando ver o vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente que te faz enlouquecer Passo perver Andando ver o vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente que te faz enlouquecer Passo perver Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é quente bem, não tem igual Tá tudo carente com o vestido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é quente bem, não tem igual Tá tudo carente com o vestido informal Vamos lá Qual o vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente que te faz enlouquecer Andando ver, no vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente que te faz enlouquecer, faço beber Vai passar mal, pelo sua mente, com meu corpo sensual Minha boca que esvei, não tem pau Tá tudo carente, com pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Pelo sua mente, com meu corpo sensual Minha boca que esvei, não tem pau Tá tudo carente, com pedido informal Vai passar mal São, são na mão, são chaconte, pra você continuar o seu legal Vem comigo! Bora meus parceiros, Ricardo da Academia mesmo Mariana da Devila, bora Rayane Minha parceira Cris Biju, agora entra no espaço Vivi Bora meu parceiro Azélio, tamo junto E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E se meu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você pro rolê valer Então senta a vez Então sarra, então sarra A bunda no chão vai salando mais Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra O povo bolsão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E se meu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns As vezes surge você pro rolê valer Se anda bem Vai ser todo mal Então sarra, então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra, então sarra O povo bolsão Então sarra, então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra, então sarra O povo bolsão Olha o suído Sai do bem que eu tô chegando Tô chegando, tô chegando O repertório mais dançante do Brasil A boa está chegando E hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Chiquem aí O que é cachaçoninho Ninguém pode separar O que é cachaço ninho, ninguém pode separar E hoje de manhã, quando despertador tocou Bateões de desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando e me chamando pra beber Desmarquei a reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, não dá trabalho nesse bar O que é cachaço ninho, ninguém pode separar 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 Bora, André Cedês, bora, meu Cedês Bora, Rodrigo Roque Bora dançar, minha gente, o seu som tá boa O seu chapante Hoje de manhã, quando despertador tocou Bateões de desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando e me chamando pra beber Desmarquei a reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Diga, ei! Minha amiga, eu me espaço vim Fico dentro dos meus cabelos e o meu visual O que é cachaço ninho, ninguém pode separar O que é cachaço ninho, ninguém pode separar O que é cachaço ninho, ninguém pode separar Separador, separador, junta tudo, junta tudo Dona Cris Lijão, hora, primeira divulgação Jú, Jú 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 Obrigado.